Vamos agora a ela, Marília Gabi Gabriela Brisa Amarela Ela é um fenômeno na internet e faz sucesso na TV, imitando a famosa cantora Lady Gaga. Eu converso agora com ela, a pequena Lady Esmaga. Boa noite, menininha. Boa noite, Gabi. Como é que você quer que eu te chame, hein? Fala o teu nome pra mim. Sérgio. Hoje eu vou receber no meu programa os dois maiores protagonistas do maior barraco do BBB10. Eu converso agora com ele, Bir César e Marcelo do Rabo. Por que começou essa briga? Quem começou? Alguém tem preconceito? Pergunta pra essa besta aqui, ó. Por causa dele. Por causa dele. Por quê? A causa foi sua. Mentiroso. Tu desde cedo mandou cagar a boca. Tu falou que ia cagar a boca. Ele que é jogador, goleador, armador e frequentador do arpador. Wagner Solove. Boa noite, Gabi. Tudo bem com você? Tudo. Você não tá acima do peso, não? Fica um pouquinho em pé pra gente ver. Dá uma volta aqui pra eu ver. Que coisa. Levanta um pouco a camisa pra gente ver o abdômen. Que coisa, rapaz. Ana Tara, a famosa maloca. Por que você foi eliminada do BBB? Na verdade, a lei me prejudicou. A lei me prejudicou. Porque ela veio cheia de fuleiragem. Claro, o jogo. E ela ficar com inveja de mim, porque é só a cara de Inverte Santo Galo. Não é um puxa saco. Não sou puxa saco de nada. Não sou, cagar... Não sou. Tá? Escuto. Como é que é? Não casguei, cagar... Pelo. Puxa saco mentiroso. Você é um gato. Que gato, velho? Gato. Que gato. De gatozana. Eu leio o livro só porque eu gosto muito de ler livros sobre televisão, sobre esporte, sobre dos anos 80, dos anos 90. E nós estamos... Calma! Olha o seguinte. Para de bater isso, c******o. Qual o seu nome mesmo? Sérgio. Eu gostaria que você fizesse aqui para a gente uma capela. Poreria? Poreria. Por... Não é poreria? Poreria. Então tá bom. Canta para a gente alguma coisa só na capela. Só me diz uma coisa. Qual o seu nome mesmo? Sérgio. Eu não quero aqui levantar a suspeita, nem quero dar uma opinião para o público ficar achando que eu tô querendo influenciar na votação venal. Mas você fez por merecer. Você que é invejosa e não a Miriam. Você acha normal você me convidar para o seu programa e dizer que eu sou uma pessoa que não tem o melhor caráter, que não tem a tranquilidade para ser uma pessoa que está aqui para ser a sua amiga e pode confiar? Como é que é o dizer de novo? Dizer. Dizer. Espera aí. Espera aí. Essa é boa com a coreografia. Agora, Lady Gaga eu só sei que com aquela voz sou aquela. Qual seu nome mesmo? Sérgio. Canta uma música pra gente, é a do Emílio Santiago. Deixa pra... não. Senta, se acomoda à vontade. Chimaya, canta o Chimaya agora. Vou pedir pra você voltar, é. Vou pedir pra você... Lulo Santos, Lulo Santos agora pra você. É, ainda vai levar um tempo. Roberto Carlos. Roberto Carlos? Não, não, Erasmo. Erasmo Carlos? Não, Roberto. Roberto Carlos? Erasmo. Roberto. Roberto Carlos. Roberto. É, Roberto, tá bom. Erasmo, Erasmo. Roberto! Erasmo. Roberto! Você é teimosa! Depois desse barraco todo a gente vai encerrando porque... Isso mudou totalmente a tônica. Semana que vem a gente volta e eu garanto que não vai ter nenhuma barraca armada. Loira Magrela, Marília Gabi e Gabriel Pista Favela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.